Poli Position no Japão, segundo colocado na Austrália e a certeza que todo mundo já sabe. Basta uma moto competitiva para a Mark Marks voltar ao topo da MotoGP. E é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo ao canal 2 do Grande Prêmio. Meu nome é Luana Marino. Se você é novo por aqui, eu já te convido a deixar o seu like, também compartilhar esse vídeo, ativar as notificações, notificações também no seu celular, para você não perder nada do que a gente posta por aqui diariamente. Dizer que uma Poli Position e um pódio de Mark Marks na MotoGP é um resultado surpreendente é, no mínimo, estranho. Afinal, estamos falando do ex-campeão da classe rainha. Mas o caminho do piloto até chegar a esses resultados foi bastante doloroso. E aqui, no sentido literal da palavra. Desde 2020, quando fraturou o número do braço direito após sofrer um forte acidente na abertura daquele mundial, Marks passou a conviver com um fantasma que já assombrou muitos esportistas. A possibilidade de ser obrigado a parar por conta de uma lesão. Pode parecer exagero, mas esse ano, após a classificação na Itália, quando confirmou que passaria pela quarta cirurgia no braço, para tentar recuperar a plenitude da sua capacidade física, o piloto admitiu que aquela seria a sua última tentativa de se curar de vez. Bom, a história já tratou de mostrar que sim, a cirurgia deu certo. Isso era uma coisa que Marks reclamava muito antes da alteração, da limitação que ele tinha no braço direito, não conseguir usar totalmente os movimentos do braço. E aqui vale uma peculiaridade. O Mark Marks tem preferência por pistas anti-horárias, que são aquelas pistas com mais curvas para a esquerda. Só que esses circuitos são bem raros no calendário da MotoGP. Apenas alguns são anti-horários. A maioria são pistas horárias, ou seja, com circuitos com curvas que são para a direita. E o Marks, com essa lesão no seu braço direito, comprometia muito o desempenho dele nas corridas. Tanto que ele entendeu que o certo seria parar, fazer essa operação, para aí sim recuperar primeiro a sua plenitude física, sua capacidade, e aí conseguir não só dar tudo de si nas corridas, como também ajudar efetivamente a ronda no desenvolvimento da moto. Mas independente do tipo de pista, O fato é que nos testes que a MotoGP realizou em Lisano, esse ano, e que foi exatamente 95 dias após a cirurgia do Mark Marks, ele participou desses testes e lá ele já sentiu que bastava seguir à risca as recomendações médicas para ele chegar a esse objetivo, de recuperar totalmente a sua forma física. Era interessante ver que quando surgiam as primeiras fotos, imagens, o Marks estava sempre sorrindo, ele olhava para o braço com um sentimento de satisfação, como se realmente naquele momento ele entendesse que sim, agora só depende dele e dar tempo ao tempo. E isso é muito importante para um piloto como o Mark Marks, recuperar a confiança. Mark Marks, motivado e confiante, é um adversário dificílimo a ser batido. E isso se provou nas corridas que se seguiram, nas quais ele participou. Ele voltou no GP do Aragão, foi um GP bem complicado, ele se envolveu ali numa confusão no início, acabou tirando dois pilotos da corrida, entre eles o Fábio Quartararo, inclusive. Mas nas etapas seguintes, o Marks conseguiu resultados muito sólidos. Um deles foi a Poliposition no Japão, e lá na pista japonesa, ele terminou a corrida em quarto lugar. Depois ele foi quinto colocado na Tailândia, e aí veio Phillip Island, na Austrália, que é uma pista anti-horária. Lá o Marks também brigou pela Poliposition, e brigou pela vitória até o fim. Ele chegou em segundo lugar e mostrou que sim. A cada corrida que passa, ele vai recuperando cada vez mais a confiança, e cada vez mais confiante, ele se sente capaz de ir ao limite e conseguir extrair o máximo que for possível da moto da Honda, ainda esse ano, e já se preparando para o ano que vem. E o importante do Marks com essa motivação em alta, é que isso também motiva a equipe a trabalhar, a dar tudo de si para entregar um equipamento à altura da sua grande estrela, à altura de Marks. Ele já falou que o objetivo para 2023 é brigar pelo título. E não tenham dúvidas de que se ele tiver a moto certa na mão, ele vai fazer isso com sobras. A Ducati e a Yamaha de Fábio Quartararo, que se cuidem. A Honda precisa trabalhar duro para o ano que vem. Agora está tudo nas mãos dela. Vale destacar que nos anos anteriores, o desenvolvimento da moto, não só da Honda, como de todas as demais equipes da MotoGP, ficou bastante comprometido por conta da pandemia da Covid-19. A Federação Internacional de Motociclismo decidiu congelar o desenvolvimento das motos para frear o impacto financeiro causado pela pandemia. liberou esse desenvolvimento novamente esse ano, mas o trabalho ficou comprometido, sim, em algumas fábricas. O Marks também já cobrou da Honda um envolvimento maior, não só da equipe, propriamente dita, mas também dos engenheiros que trabalham diretamente na fábrica lá no Japão. E o Marks é aquele tipo de piloto que você realmente pode confiar de olhos fechados. Já são 10 anos de parceria com a Honda, 6 títulos conquistados na classe rainha, e aos 29 anos de idade, se tem alguém que ainda tem muito a oferecer e acumular ainda mais números na sua vitoriosa carreira, esse alguém é Mark Marques. Mas agora eu quero saber o que você acha. Mark Marques vai brigar pelo título da MotoGP em 2023? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau.